Aê, voltamos hein caralho, tá gravando, tudo ao vivo, naquele pique, tamo aí, de volta para o futuro, é o magrinho, de volta para o futuro porra Tu quer acondicionado ou vai no ventilador, hoje você tá fudida, tu vai fudendo o calão Tu quer acondicionado ou vai no ventilador, hoje você tá fudida, vai fudendo o calão Tu vai fudendo, tu vai fudendo o calão Hoje você tá fudida, hoje você tá fudida, tu vai fudendo o calão Gabo essa porra, TH, visão, fala pra ela, puta que pariu, só de ver você é rebola Pauta duro já, pauta duro já, pauta duro já, pauta duro já Fala do primeiro, fala pra ela, TH Pauta duro já, pauta duro já Ritmada é o TH, tá não Alô concorrência, ritmada é ele Pede sainha de decote, ela vai tomar sacode Ela que é o menor do corre, por isso que ela se envolver Passa a bucetana, passa a bucetana, passa a bucetana, passa a bucetana, passa a bucetana Ela quer brincar com a minha piroca, ela quer brincar de pique e pega Fica à vontade, é baile de favela, fica tranquilo aqui a hora é Toma, 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 toma Toma, toma, toma,대� mother É o do FIMIAR, morô com ele PELOTE